Fala men, tudo bem? Cara, revisando o seu violão, acabei de higienizar já e vou deixar ele estabilizar mais um pouquinho hoje pra ver se fica tudo certinho, se eu não tenho que acionar mais um pouco de tensor. Mas a princípio tá finalizado, eu realmente só vou querer aguardar até amanhã de manhã pra ter certeza que ficou tudo no lugar certo, tudo do jeitinho certo e aí amanhã entre 10 e meio-dia tô por aqui, dá pra você retirar, aí a gente combina, tá bom? Música 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 Talvez eu ainda volte um pouquinho o tensor amanhã de manhã, tá? Música 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 Falou men, obrigado Música Música